A cruz pessoal de volta aí ó Pra gravar aqui essas duas cruzes aqui Né? Então tá aqui ó A cruz aqui ó Do Antônio Carlos da Deve ser da Silva de Oliveira né? O Antônio Carlos nasceu no dia 13 do 10 de 1958 E faleceu aí no dia 7 do 11 de 2010 E aqui tá outra cruz aí ó Do Edmilson Xavier da Silva né? O Edmilson nasceu no dia 5 de maio de 1983 E faleceu no dia 7 do 11 de 2010 né? Tá aqui ó Então tamo aqui ó Tá aqui ainda ó O vidro aí ó Eu não sei que carro que eles vinham Tá aí ó Pegaram e fizeram o para-brisa ali ó Do monumento e o vidro aqui ó Né? Então tá aí pessoal Eu não vou entrar muito em detalhes Parar muito aqui não De vida aqui é a estrada aqui sabe? E a carreta tá parada ali Então tá bom Fica com Deus aí gente Que a Que a alma deles esteja num bom lugar Tá?